MÉNDES Bem-vindos ao Entretenimentos Diversos, vamos falar da origem do sobrenome Mendes. A família. A família Mendes, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma das mais conhecidas. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Mendes é de origem portuguesa. Existem diversas famílias em regiões diferentes de Portugal, onde esse sobrenome foi originado. Os Mendes são descendentes de um patriarca da família, cujo nome era Mendo, Mendeu ou Menendo. Os Mendes, com Z, são de origem espanhola, tendo a mesma história, no surgimento do sobrenome. Alguns Mendes, entretanto, podem ser de origem judaica, pois Portugal fazia parte da Península Ibérica e, portanto, existiam vários judeus com os nomes de Mendes e Menindis, que mais tarde, tiveram descendentes, com o sobrenome Mendes ou Mendes. Variantes do sobrenome Mendes O sobrenome Mendes possui a variante, Mendes, com Z. Alguns aspectos e curiosidades. A família Mendes tem como atributo a diversidade, pois são famílias originadas de diversas partes de Portugal e Espanha, no caso dos Mendes, com Z. Entretanto, os costumes e características são bem semelhantes entre eles, porque são provenientes da mesma região, Península Ibérica. Brasão da família Mendes Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Mendes é constituído de um escudo dividido no meio, com o braço de armadura segurando uma espada, no lado esquerdo e com o fundo vermelho. No lado direito, o fundo é amarelo. O brasão Mendes significa, diversidade, libertação, espiritualidade, energia, foco, fé, decisão, objetividade, força, esperança, felicidade, maturidade, inteligência, sagacidade, elegância, honestidade, organização e perseverança. Conclusão O sobrenome Mendes é de origem portuguesa e o Mendês, com Z, é de origem espanhola. Ambos se espalharam pelos países, tendo vindo mais tarde para o Brasil e tornando-se um sobrenome muito conhecido no país. Continua a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, com um significado interessante, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!